Vai chegar o segundo jogador, Crissi, vamos lá! Bora, vai, 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 está aqui Bernardo, vai Bernardo, está Bernardo, está dentro, é verde, é verde, vamos lá, sai, sai a jogar Bernardo, vamos lá, quebra, vamos lá mais rápido, não para, não para, não para, vira ao jogo, vira ao jogo, bora, estás a desmarcar, desmarca Tomás, desmarca Tomás, Desmarca-te, pô! Vai outro, vai, quem é a seguir João Lima, quem é, quem é agora, quem é agora, qual é a defesa, qual é a defesa? Vira ao jogo, vira ao jogo Tomás, tem que ser rápido, vira ao jogo, vira ao jogo, vai, recebe a bola, vai, um, dois, tem só a recessão, Essa bola, bora, 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 vira, vira, Gabriel, faz o passo como deve ser, pá, ele já não é bebê, pá, faz o passo com força, pois é Tomás, não encaixaste neste exercício, bora, um, dois, um, dois, Isso, obriga-os a correr, o Tomás está a andar, não anda Tomás? Vai, é verde, é verde, é verde, é verde, entrou dentro do campo, é verde, é verde.